Oi amor, você tá passeando amor, você tá passeando amor, você tá muito chique, você tá passeando, é, todo mundo passeando, mamãe, maninha, aí deu estrelinha lá na areia, se sujando toda, ô meu Deus do céu, ó, calçadão mais famoso do Brasil, Copacabana Palace, daqui a pouco a gente vai lá dormir lá, pegar um quartinho aqui pra dormir lá, né, não sei, a gente vai passar uns dias lá, né, né, amanhã, vai ter, você tá gostosa, vamos voltar?